Você afirma coisas positivas? Ponto. Você mentaliza a vida que deseja? Mais um ponto. Você pensa, sente e age em concordância com os seus sonhos? Mais um ponto pra você. Mas e se eu te contar que de nada adianta isso tudo que você faz para realizar os seus sonhos, se você está em desconexão com o universo? Você acreditaria? Eu sou a Lari Michelin e eu ajudo pessoas a explorarem o potencial máximo de suas mentes. Seja no fitness para ter melhores resultados estéticos. Seja para manifestar desejos pela lei da atração. Ou seja, para alavancar a carreira profissional. O poder de realização está na sua mente. Vai mais. Pois é, assim como as paredes de uma casa muitas vezes atrapalham as passagens de ondas de Wi-Fi entre um como o de outro, afetando assim a conexão com a internet, também tem hábitos que você faz que atrapalham a sua conexão com o universo. Mas por que é importante estar em conexão com o universo? Se você deseja manifestar os seus sonhos, se você deseja que o universo atenda os seus pedidos, você precisa estar em conexão com ele. E há diversos hábitos que tiram você dessa conexão. Por isso que nesse vídeo eu vou te falar quais são esses 5 hábitos, sendo que o último é o pior. E é um que eu senti na pele nos últimos meses, que afetou completamente a minha conexão. Então eu não quero que afete a de vocês também. Aposto que você está curioso para saber quais são esses hábitos. Então antes de começar o vídeo, vai deixando o like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para assistir mais vídeos como esse e vamos para o vídeo. O hábito número 1 é não viver a sua verdade. E esse hábito é péssimo, porque um dos elementos mais importantes para a prosperidade é a integridade, que é você viver a sua verdade. Você veio ao mundo para ser quem você é, para viver aquilo que está dentro de você, no seu coração. Sabe, aquele seu desejo, a sua paixão. E tudo que você faz que está de acordo com a sua verdade, você faz com mais empolgação. Você acorda e já faz com mais alegria, com mais empolgado. Aquilo que você faria, inclusive, se não ganhasse dinheiro algum. Aquilo que faz seu coração vibrar. E quando você age nessa fórmula da empolgação, você vibra numa frequência muito mais alta. E quando você vibra numa frequência mais alta, vocês já sabem. Você manifesta os seus desejos de forma muito mais fácil e muito mais rápida. Afinal, a frequência do universo é elevadíssima. É a frequência da alegria, do amor. Não é porque você vai me perguntar, mas o que faz as pessoas não agirem de acordo com a sua verdade? Muitas vezes são crenças, são regras que a gente vai vendo. Ah, que tem que agir assim, ou eu tenho que seguir essa profissão, tenho que seguir esse caminho. Ou é o medo de realmente seguir o que está aqui dentro. Vou falar por mim. Antes de eu criar o meu canal no YouTube, de ter o meu Instagram, algo que eu queria muito, eu tinha esse medo. E aí, o que eu estava fazendo? Eu estava estudando psicologia na época, indo atrás de um estágio, numa empresa, que não era o meu sonho, eu não queria estar lá. Mas, ah, eu queria orgulhar meus pais, eu queria que eles vissem que eu estava estagiando numa empresa top, minha irmã também, porque me incentivava com isso. E com isso, eu estava bloqueando aquela vontade que estava aqui dentro, aquela vontade de fazer o que eu faço hoje. Até que eu tomei coragem e agiu. Eu falei, não, eu vou atrás do que eu quero, eu vou viver isso que está aqui dentro. E por que que deu certo? Por que que, na verdade, deu certo até de forma rápida. Meu Instagram, meu YouTube começou a crescer. Porque era a minha verdade, era o conteúdo que eu gostaria de estar passando. Então, o universo me ajudou, me ajudou nessa. Afinal, ele viu, é isso que ela quer, é isso que ela deseja para a vida dela. Por isso, eu estou aqui para falar para você. Mesmo que critiquem, mesmo que você não tenha o apoio, até mesmo dos familiares, dos amigos, tenha essa coragem. Porque quando você vive o que está ali, o universo te ajuda. Ele abre diversas portas, coloca as pessoas certas no seu caminho. E aí fica tudo muito mais fácil de manifestar. Pare agora com esse hábito péssimo de não viver uma verdade incrível. E esse ser incrível que está aí dentro de você. E o segundo hábito é um hábito que parece óbvio, mas, na verdade, ele esconde um dos maiores segredos do universo. Que é o seguinte, para o universo não há outro. Há apenas você. Por isso, esse péssimo hábito é o hábito de julgar. Quando você julga o outro, aponta o dedo do outro, pensa, nossa, que pessoa ridícula, que pessoa desonesta, que pessoa chata, que pessoa indesejável. É como se você estivesse falando tudo isso de você. E aí, como que você vai se manter em conexão com o universo quando você está falando isso? Quando que você é uma pessoa do mal, essa pessoa que não aparenta ser muito boa. Ele não vai querer te ajudar a manifestar seus desejos, certo? Em contrapartida, quando você afirma coisas positivas do outro, Ai, que pessoa maravilhosa, que pessoa sensacional, que pessoa querida. Para o universo também é como se você estivesse falando de você. E aí, com certeza, você vai ter uma maior conexão. Eu sei que no início parece difícil, porque a gente realmente está toda hora julgando. E meio que no automático, muitas vezes a gente nem quer. Só que vem aqueles pensamentos. O primeiro passo é você se tornar consciente desses pensamentos. Entender que cada vez que você profetiza algo, que você fala do outro, é como se estivesse falando de você. E no início pode parecer meio complicado. Mas uma dica que eu vou dar para vocês, é vocês andarem com uma borrachinha. Pode ser de dinheiro, que é melhor. Toda vez que você ver que está julgando alguém, pega e se dá uma borrachada no pulso. Assim, você vai associar que toda vez que você julga, é algo negativo, né, para a sua mente. E aí você vai cada vez mais abandonar esse hábito. E eu vou falar para vocês que quando eu entendi essa sacada, cara, mudou muita coisa. Hoje pode ser horrível o que a pessoa está fazendo. Eu tento ao máximo não julgar. Primeiro porque a gente não sabe o que está passando na vida da pessoa. A gente não, muitas vezes, acha que conhece, mas não conhece. E também, porque muitas vezes quando a gente julga, é porque esse algo existe na gente. Aí essa pessoa é invejosa. Talvez essa inveja existe na gente. Aí essa pessoa, ela está sendo muito egoísta. Talvez esse egoísmo exista em você. Porque os outros são um espelho da gente. O mundo é um espelho de quem nós somos. É um reflexo. Tudo que há no outro, que a gente vê no outro, existe em nós também. Então pense nisso. Muitas vezes quando a gente está julgando algo no outro, é porque a gente tem que curar esse algo na gente. O próximo hábito é um hábito que se torna um pouquinho difícil de mudar quando ele se torna um estilo de vida. E sim, muitas pessoas possuem esse estilo de vida. Tem pessoas que vivem para reclamar. E esse hábito, ele é péssimo. Por quê? Quando você está reclamando, em primeiro lugar, o que acontece? Reclamar, pela própria palavra, é clamar mais daquilo que você não quer. Então você está um dia cheio de problemas, está reclamando do que está acontecendo. Você atrai mais problemas, você está clamando mais problemas. Ai, eu não aguento mais discussões, essas discussões, isso que está acontecendo, isso e aquilo. Você atrai mais disso para si. Ai, eu não aguento mais esse trânsito, e esse trânsito é horrível. Você pode perceber que você vai pegar cada vez mais trânsito. Porque você está clamando e emanando essa energia ruim, sabe? E vibrando numa frequência péssima. E acaba atraindo mais disso para si também. Em contrapartida, quando você agradece, Ó, agradecer, fazer a graça descer. E aí você vibra numa frequência mais alta, e realmente começa também a atrair coisas melhores. Entenda, a energia do universo é a energia oposta da reclamação. Tudo que você sente irá ecoar no campo eletromagnético do universo. E vai retornar na mesma medida, e na mesma intensidade para a sua vida. Por isso que a reclamação gera cada vez mais, mais razões para reclamar. Você pode perceber que quando você começa a reclamar de uma coisa, parece que cada vez surgem mais motivos para reclamar. Porque você vai estar vibrando naquela frequência péssima da reclamação, que é baixíssima. É o oposto da gratidão, da alegria, do amor. E aí é o que te deixa em desconexão com o universo. O universo não quer te conectar com... Você acha que o universo que vibra no amor, na alegria, tudo que mais bonito que tem na vida, vai querer se conectar com alguém que está reclamando? Com alguém que só fala dos problemas? Com alguém que vê problema em tudo e fala, Meu Deus, esse cachorro está latindo, essa chuva que está caindo, e esse casaco que está muito justo, e essa comida que está com pouco sal. Sabe essas pessoas reclamando? Você quando vê, é tudo que está reclamando. Por isso também cuide com as pessoas que você anda. Com pessoas que também só reclamam. Isso pode interferir na sua frequência. É hora de você trocar toda e qualquer reclamação por gratidão. E pode parecer difícil nisso. Você vai falar, nossa, mas minha vida está um sapo, está tudo dando errado, como é que eu vou agradecer? Cara, você tem milhões de motivos para agradecer. Aqui, eu tenho um caderninho da gratidão. Sempre tem aqui, ó, coisas boas para agradecer no dia. E ele me fez pensar, tem coisas que eu não agradecia. O tempo estava bonito, eu li algo legal, eu dei uma risada, eu comi algo gostoso, eu tive um bom sonho, eu tive uma boa conversa, assisti algo que fez a diferença, e estive em um lugar bonito, tem uma música boa. Gente, tem muito, muito motivo. Simples fatos, sabe? Você ter acordado, estar respirando, ter um celular, ter uma TV, um notebook, ter amigos, uma família, enfim, tem muitos motivos. E quando você agradece, ó, agradecer, fazer a graça descer. Você atrai mais coisas boas na sua vida, você vibra mais alto, você se conecta muito mais ao universo. Esse sim é o tipo de pessoa que ele quer se conectar e quer ajudar a realizar os mais altos desejos e sonhos. Como eu falei no vídeo sobre elevar a energia, tudo nesse mundo é energia, inclusive os seus sentimentos. Eles possuem suas frequências próprias. E há frequências baixíssimas, que te desalinham com o universo. Por isso, o próximo péssimo hábito é o hábito do medo, da ansiedade e da insegurança. Gente, esses três sentimentos possuem frequências baixíssimas. Eles vibram em torno de 30 Hz. Olhem a escala aqui das emoções. Quando você está nessa vibração, você bloqueia qualquer conexão com o universo. Por isso que quando você está ansioso, acontece o efeito Zenão. É quando você bloqueia a manifestação do seu pedido. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como você pode evitar o efeito Zenão. E esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, está muito ligado ao seu medo de seus sonhos não darem certo, dos seus planos não darem certo, de você fracassar. É por isso que o quê? Você tem que ter confiança e praticar. Não é, ah, eu tenho confiança ou não. Não, você treina a sua mente para ser confiante. Você faz cada vez mais visualizações, mentalizações. Você torna aquele seu sonho cada vez mais real no seu plano mental. Chega uma hora que você confia e solta. Você não fica com medo de dar errado. Porque você sabe que isso está alinhado com a sua verdade. Você tem aquele desejo ardente que o Napoleão Hill fala muito forte, muito bem estabelecido, que não tem como dar errado. E tem só como dar certo. Que todo o universo vai conspirar para que aquilo dê certo. Gente, eu já tive tanto receio de dar errado. De saber que eu estava arriscando trocar de curso da faculdade. De começar em algo que eu não tinha a mínima certeza se ia dar certo. Que eu não sabia de onde que as oportunidades iam surgir. Seja que no YouTube, no Instagram, ao abrir o meu próprio negócio, era muito incerto. Por isso que eu comecei a confiar, a parar de me questionar como ia acontecer. E me focar mais naquilo que eu gostaria que acontecesse. Por isso, foque-se mais em saber o quê. O que você quer. Quando isso está alinhado com o seu propósito, com a sua essência, com a sua verdade, o como o universo pode ter certeza que te ajuda. Troque agora todas essas emoções de medo, de insegurança, de ansiedade para que se vai dar certo ou não. Imagina se dá errado. Imagina... Para frequência, emoções de amor, de entusiasmo, de alegria, de gratidão. Agradeça agora como se tudo já tivesse acontecido. Quando você troca, vai para essas emoções, e mesmo que ainda não tenha acontecido no seu plano mental, pode sim ter acontecido. Você tem esse poder, poder da sua imaginação, de fazer a sua mente acreditar que já é tudo real. Tudo já aconteceu, que tudo já deu certo. E aí você vai começar sim a vibrar muito mais na alegria, no entusiasmo, na gratidão, na harmonia. Você vai se conectar muito mais com o universo e ele vai te ajudar muito mais com aquilo que você quer. E agora, vamos para o quinto péssimo hábito. Um hábito, como eu falei para vocês, eu senti na pele. É o hábito do consumo de bebidas alcoólicas. Sim, gente. Nesse último verão, principalmente por ter ficado muito tempo ali em tédio, esse negócio de ficar em casa. E aí chegou a hora do verão, que eu estava em Balneário Camboriú com irmã e alguns amigos. Eu pensei, nossa, agora eu vou curtir muito. Fizemos algumas festinhas ali no nosso próprio apartamento, entre nós, apenas nós mesmos, né? Antes que venha alguém condenar alguma coisa. Só que eu acabei exagerando no álbum. Não foi uma vez ou outra. Foi um dia, depois mais um, depois mais um pouquinho, agora um golinho daqui, um golinho dali. Gente, quando eu vi, estava... Sabe quando você se sente desconectada, assim, a ponto de não sentir mais nem aquela vibe legal da música, aquela animação ao acordar, ouvir as coisas dando certo, a horas iguais, né? Quem nunca? Porque quando eu vejo horas iguais, é muito sinal de conexão. E eu não via mais, eu via, inclusive, às vezes, 11, 12, ou tipo, 10, 11, ou 13, 14. E aí eu percebi o quão desconectada eu estava, assim, eu estava numa vibração baixíssima. Mas por que isso aconteceu? Não é só pelo fato da bebida em si, tá? Porque com equilíbrio, ok, não vai ser isso que vai te desconectar completamente. Quando você bebe, aí muitas vezes você permite que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas afetem a sua vibração. E como eu não estava na minha rotina normal, praticando yoga todos os dias, meditando, né, fazendo coisas que me deixam mais conectada, eu senti muito rápido essa vibração baixar, aquela vibração, e essa desconexão aparecer. E aí eu demorei um pouquinho pra retomar ela. Foram algumas semanas, eu comecei daí a fazer yoga duas vezes por dia, meditar duas vezes por dia, a ouvir muitos mantras, a, tipo, realmente fazer tudo pra essa conexão voltar. E eu digo uma coisa pra vocês, eu com certeza não repetiria, não faria de novo, não beberia todos aqueles dias. Eu vi o quanto não compensou, o quanto demorou pra eu voltar pro estado natural, pra essa vibração, essa minha frequência natural. Gente, eu fiquei mal real, eu lembro que eu fiquei assim em casa e sentia sono, sentia cansaço, não sentia mais vontade de fazer, sabe, todas as coisas como antes. Demorei, inclusive, pra voltar a postar vídeo aqui com frequência. Tentei fechar dois contratos e não deu certo, pra vocês verem, afeta tudo, a área profissional, a área pessoal, relacionamento, afeta simplesmente tudo. E aí vocês devem estar se perguntando, né, mas como? Como que isso acontece na prática? Como que uma simples bebida alcoólica pode afetar essa conexão com o universo? Entenda, o nosso corpo é uma máquina perfeita e está o tempo todo trabalhando para mantermos em um tempo otimizado. Então, com certeza, se constantemente expomos do nosso corpo as substâncias que não trazem bem-estar, é claro que o nosso corpo vai estar o tempo todo se restabilizando e gastando mais e mais energia. O álcool é considerado como depressivo, por ter como álcool principal um neurotransmissor do cérebro. Quando é afetado, provoca uma alteração no humor, no comportamento, no funcionamento neuropsicológico e etc. Ele reduz a vibração, adormece os sentidos psíquicos e cria buracos energéticos na aura. Não é preciso você largar completamente a bebida alcoólica, mas torne-se mais consciente e faça você na prática. Tente perceber se após você beber, um dia seguinte, uma semana seguinte, você não tem alguns desses sintomas, você não se sente mais desconectado. Isso é com você. Mas é claro que em momentos com a família, em momentos de lazer, com os amigos, é legal sim. Até porque nesses momentos você fica mais feliz e eles fazem parte da vida. É legal. Não estou dizendo para eliminar, mas saber dosar. E acima de tudo, você testar isso com você para ver o quanto isso te afeta. Uma dica também que eu dou agora valiosa é você não só beber, mas quando vai em ambientes onde tem muita bebida, é você se imaginar que está envolvido com uma luz violeta. Isso ajuda muito a proteger energeticamente, a proteger o seu cão. Ó, que é a cor dessa aqui, é uma pedra protetora ametista. Então seria você se visualizar, se mentalizar, imaginar que está envolvido nessa cor e realmente energeticamente ela te protege. Inclusive, hoje eu saio com uma ametista na bolsa para trazer esse lado da proteção. Inclusive, se vocês querem dicas para se proteger energeticamente, não só de ambientes com álcool, mas de ambientes com energia densa como shopping, ou muitas vezes quando você sai com alguns amigos que não tem uma frequência muito elevada, deixa aqui nos comentários, que daí eu faço um vídeo só para falar todos os truques que vocês podem usar para se proteger energeticamente. Bom, esses foram os cinco hábitos que te tiram de conexão com o universo. E olha que palavra bonita, conexão. Conexão, se você quer manifestar os seus desejos, realizar os seus sonhos, você precisa estar em conexão. Conexão com o universo, conexão com o todo, conexão com você mesmo. Quando você está em conexão, tudo acontece. E lembre-se, o universo vive mandando sinais. Os sinais são para todos, mas nem todo mundo consegue ver. Espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.